O campeonato cearense, o Ceará perdeu com o Fortaleza, 2x1, o clássico, o Ceará fez 1x0 com o Felipe Azevedo de pênalti, o Fortaleza vai empatar com o Ciro, 44 do segundo tempo o empate, e a virada vem aos 46 com o Cauê, com a vitória o Fortaleza é líder, o Ceará pulou para terceiro, um clássico desse.